Olá, eu sou o Gustavo Kiknath e quero apresentar para vocês as Valticars MaxiLens, uma empresa com mais de 40 anos de experiência no mercado. Vamos lá? As aulas já voltaram e para isso é muito importante estar com o óculos adequado. Na MaxiLens você encontra uma grande variedade de armações masculinas, femininas e infantis, para todas as idades, gostos e estilos. E tudo isso em até 12 vezes sem juros no cartão. Ótica MaxiLens. Paixão por você!